Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um tema muito legal que eu vi no canal da Linda Kramer Se você não conhece a Linda, vou deixar linkado aqui em cima A gente já gravou juntas, eu já indiquei a Linda em vídeo de indicações de canais, enfim, eu adoro o canal dela E eu vi um tema super bacana que ela fez, eu acho que é o segundo vídeo que ela faz desse tema Que é assim, produtos que ela amava e não ama mais, produtos que ela deixou de amar, enfim E eu vou contar pra vocês quais produtos que eu usava muito, assim, que eram meus queridinhos e hoje em dia já, né, não gosto tanto Ou eu escolhi produtos melhores ou eu realmente me toquei que eu não ficava bem naquilo e enfim, então vamos lá Pra quem quer saber, o batom que eu tô usando é o batom líquido mate 12 horas da Max Love, da coleção Nude agora, gente, é novo E o número dele é 87, tá? Ele é maravilhoso, tô apaixonada Quando eu comecei aqui no YouTube, na verdade, quando eu comecei a assistir, né, eu nem, tipo, tinha canal nem nada Eu assistia muito as meninas, tudo que elas falavam eu levava em consideração, assim, eu, tipo, independente do meu tipo de pele Independente se ficava bom em mim ou não, eu queria usar o que elas estavam usando Uma época, gente, tava super na moda o batom snob da MAC E até esses dias eu tava rindo com a minha amiga Soraya, porque a gente, sério, a gente usava muito um batom Na verdade era um batom da Colos, eu lembro até hoje Depois de um tempo que eu comprei o da MAC, né, e o da Colos era na mesma cor, o da MAC, só que o da Colos era hiper, mega, ultra seco Então, assim, esfolava a nossa boca, mas a gente tava usando E aí a gente usava muito o batom snob da MAC Esse batom que tá aqui é o que eu tô usando, tá? Porque eu tô fazendo um teste nele Então, eu usava muito esse tom de batom, gente Todas as fotos que eu tenho no final da faculdade, assim, eu tava usando ele Não que seja um batom feio, mas, gente, o que acontece? Não fica bom pro meu tom de pele Eu acho que ele fica bom pra meninas que são mais branquinhas Aí tudo bem, sabe? Fica delicado, fica legal Só que, principalmente na época que eu usava, eu era mais bronzeada do que eu sou agora, sabe? Então, assim, não combinava, sabe? Eu ficava com a boca branca Minha amiga também ficava, as outras minhas amigas também usavam Ficava tudo branca, a boca Então, assim, não uso mais Eu tenho a cor, claro, pra fazer comparações Porque vocês sempre me pedem Mas é um batom que eu não uso mais É um tom que eu não uso mais, sabe? Não adianta Tenho vergonha de usar hoje em dia Outro batom que eu usava muito Esse já é na época que eu comecei o canal E que, assim, enquanto eu não tive esse batom, eu não sosseguei E ele, eu lembro que ele tava em falta, assim, tipo, tava bombando Que é esse batom aqui da Kat Von D Ele se chama Backstage Bambi E olha a cor, assim, mega vibrante Ele é um rosa Também não acho feio Mas, assim, não é um tom que eu uso hoje em dia É um tom que eu amo usar hoje em dia Claro, se me der a louca, tal, eu vou e passo, sabe? Mas não é um tom, assim, por exemplo, se eu for sair pra uma balada Eu vou escolher ele Não, sabe? Já nessa época eu usava pra toda balada que eu ia, eu usava ele E eu me achava linda Mas hoje em dia eu vejo, assim, que ele não valorizava tanto Também tenho ele pras comparações Mas não é uma coisa que eu gosto de usar Uma coisa que eu invoquei, gente Eu não lembro quem que usava, qual blogueira que usava Mas eu lembro que eu peguei dica de alguma blogueira De que, como eu tenho olheiras Eu não sabia como cuidar, não sabia como cobrir E eu via muito que as blogueiras falavam que corretivo em pasta Cobria muito Não quer dizer que seja mentira, né? Cobre mesmo Porém, pra quem tem olheira, pra quem tem linhas de expressão nessa área Corretivo em pasta não funciona, assim Pelo menos pra mim não dá certo Então eu peguei aqui um exemplo Eu tenho aqui, né, o corretivo, por exemplo, vários corretivos Que eu uso mais pra ou esconder uma espinha Ou contornar a sobrancelha Mas pra passar na olheira Eu não uso mais, tá? Esse tipo de corretivo em pasta, em creme Enfim Eu tinha muito daqueles de potinho, assim E eu cobria tudo, a cara, assim Na verdade ele cobre, né? Mas passa uma horinha assim Você já tá com a cara toda, toda, toda Acumulada aqui Independente do pó que você passa por cima Se você tem muita linha de expressão Ele acumula, gente Não adianta Eu uso só em áreas que eu não tenho linhas de expressão Outro produto que eu amava Na verdade eu fiz uma mega coleção dele Eu comprei vários, assim Meu Deus, sabe? Maravilhoso e tal Mas na verdade eu nem usei tanto Não sei porque eu comprei, mas eu usei Nem usei tanto Que são as Color Tattoo Eu fiquei com só essa Eu tinha muitas Até fiz um vídeo mostrando todas, assim Fiquei com só essa Que é a minha favorita, né? A Pomegranate Punk Com esse tonzinho aqui E assim, gente É um produto bom É uma sombra em creme Que você pode aplicar em toda a pálpebra Ou usar só ela como sombra Porque ela fixa, assim, sabe? Pra mim, pra minha pálpebra Que é bem gordinha Acumula tudo, sabe? Então só ela, assim, não dá Eu usava como um primer de sombras E assim, não é um produto que hoje em dia eu gosto Assim, eu acho que ela Além dela secar rápido É... Eu acho que acumula demais na minha pálpebra Então Não sei porque eu fiz uma mega coleção desse produto E hoje em dia eu não compraria, assim Outro produto que eu usava muito Eu achava, assim, que era a melhor base pra mim na vida e tal É... Independente... Eu nem... Tipo, eu nem prestava atenção em tipos de pele Eu acho que é legal você prestar atenção Antes de comprar um produto Principalmente um produto caro Presta atenção se é apropriado pro seu tipo de pele Então, assim, eu usava muito a base Studio Fix da MAC E vou deixar uma foto dela porque eu não tenho mais E quem quiser saber, a minha cor é NC25 E eu usava muito ela Mas ela é uma base apropriada pra quem tem a pele oleosa Porque ela é super seca E assim, hoje em dia eu não gosto mais do efeito dela Porque eu acho que ela é... Além dela ser carregada demais Eu acho que ela é seca demais pra mim, entendeu? Não é uma base que eu compraria hoje Não é uma base que hoje em dia eu já tenho outras bases favoritas Outro tipo de gosto também A gente vai mudando os gostos Eu não prestava muita atenção no meu tipo de pele e tal Então pra mim hoje essa base não dá certo E outra coisa que eu amava, gente E hoje em dia eu não gosto Não... Deve ser um pouco por chatice minha Mas... Muita gente ama e vai causar um pouco de polêmica Que é o BB Cream CC Cream Eu tinha muitos, 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 muitos Fiz várias resenhas aqui no canal De vários BB Creams Vários CC Creams Mas não sei, gente Não é uma coisa que eu goste O BB Creams CC Cream é um produto pra igualar o tom da pele E é uma cobertura hiper, mega, ultra fina Pra mim Se eu for usar uma coisa pra igualar o tom da minha pele Eu já prefiro usar uma base fininha Eu acho que o acabamento da base fica mais bonito Fica mais sequinho Fica mais natural Do que os BB Creams Pelo menos os que eu tinha testado Que é o da L'Oreal Aqueles famosos, né? Da L'Oreal e tal Gente, o da L'Oreal primeiro que ele ficava laranja na minha pele E eu usava, tipo, me achando, né? Segundo que eu acho que é isso Assim, eu prefiro já partir pra base Se for pra ter cobertura Eu prefiro partir pra uma base mesmo Passar um protetor solar antes E partir pra uma base Do que aplicar o BB Cream Hoje em dia eu não tenho mais nenhum Já peguei de tudo E não uso mais, assim É um produto legal pro verão, né? Que é uma coisa leve e tal Mas no verão eu já prefiro não passar nada Assim, passar o protetor solar E depois vim só com o corretivo, sabe? Porque no verão eu fico com muito calor Eu fico suada Eu fico derrotando tudo Então eu prefiro passar só o corretivo Nas áreas que me incomodam Um pozinho e acabou, sabe? Então, por isso que eu desisti De usar os BB Creams De usar os CC Creams também Esses são os produtos que eu amava E não amo mais Me conta aí se você já... Se já aconteceu com você Tipo, você amava um produto E hoje não, sabe? Tipo, não quero Claro que, gente Eu não tô reprovando nenhum produto É só uma opinião minha É um gosto meu E é isso Se você não tá inscrito aqui ainda Se inscreve Ativa as notificações Pra receber tudo em primeira mão Dá o joinha pra mim Um beijo e até a próxima Tchau